Estamos aqui na Praça de São Pedro Para vocês terem uma noção do Brasil Praça de São Pedro, quando vocês virem aqui Vocês vão saber como é esse aqui Tem vários monumentos aqui ao redor do Brasil Tem vários monumentos Tem um ralto aqui E aí temos a Basílica de São Pedro Aqui tem um papelinho Temos um listo Para vocês terem uma noção Muita gente aqui para entrar na Basílica E é isso Só que vocês terem uma noção Eles virem aqui na Itália Se quiserem conhecer Aqui está E aí E aí E aí E aí E aí